Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Não me diz que o coração sofreu, se vai Se tá sofrendo o meu mar E pra que a festa de levar Se o mundo não é que uma só manhã Deixa a dor, deixa a dor A gente não tem se mais, deixa o voltar A gente não vai com os filhos de sangue A gente não vai com os filhos de sangue A gente não vai com os filhos de sangue A gente não vai com os filhos de sangue A gente não vai com os filhos de sangue A gente não vai com os filhos de sangue A gente não vai com os filhos de sangue A gente não vai com os filhos de sangue A gente não vai com os filhos de sangue A gente não vai com os filhos de sangue A gente não vai com os filhos de sangue A gente não vai com os filhos de sangue Música A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 E não há ninguém que faz também acreditar É que ele chamou, que deixa querer Se a minha vida não sumou E sempre deixa eu pensar que não sei o que foi Só que também eu sei mais como um novo amor E na caminha que eu vivo, eu sou eu feliz assim E na caminha que eu vivo, eu sou eu feliz assim E na caminha que eu vivo, eu sou eu feliz assim Só não vai revelar, quando eu fui ruim Não tem a se falar, você não é assim Cada outra que tem, o seu dever é o amor Devolvi o presente, o nosso amor é tudo Mas também com vontade, você pode esperar Essa felicidade que vai levar Confessar no amor que tem a vida A vida inteira Vai vencer com a estrada pra chegar Essa felicidade que vai levar Confessar no amor que tem a vida A vida inteira Vai vencer com a estrada pra chegar Sua salvação Sua salvação pra mim E se esquecer com a estrada pra chegar A vida inteira E na caminha que eu vivo, eu sou eu feliz assim E na caminha que eu vivo, eu sou eu feliz assim Cada outra que tem a se falar, você não é assim Você me deu a se falar E na caminha que eu vivo, eu sou eu feliz assim E na caminha que eu vivo, eu sou eu feliz assim Com bastante pra mim, vencer com o peço do canto Pra mim não poder vencer, dessa vez eu não par Que eu fui capaz, o amor que eu vencedor Mas o que eu vencedor, só dá pra enganar Como quando quando vem, não queira se falar Você não é assim, nada um tal que vem Você viveu, amor, devolviu o teu bem Com a roupa de novo, faz a mesma vontade Você pode esperar, nessa felicidade que eu vencer Com quem sabe o amor, me enganar, me enganar A vida inteira, mas nem sei o que espera, dá pra chegar Essa felicidade que eu vencer Com quem sabe o amor, me enganar A vida inteira, mas nem sei o que espera, dá pra chegar A vida inteira, mas nem sei o que espera, dá pra chegar A vida inteira, mas nem sei o que espera, dá pra chegar Eu que sei o que espera, dá pra chegar Eu também não sei o que você tem, mas eu vou te contar Eu também não sei o que você tem, mas eu vou te contar Eu também não sei o que você tem, mas eu vou te contar Eu também não sei o que você tem, mas eu vou te contar Eu também não sei o que você tem, mas eu vou te contar Seu povo morena, moreno, água do mar, de brilhoso Só na Bahia é de dentro, eu povo morena, moreno Seu povo morena, moreno, água do mar, de brilhoso Só na Bahia é de dentro, eu povo morena, moreno Seu povo morena, moreno, água do mar, de brilhoso Só na Bahia é de dentro, eu queria partir, ela me perdi Para eu não vir a barata, me sente o seu amor sem rir Ela jamais seria assim, então, eu mesmo queria criar Pra não ter a minha mãe em mim, chora, pra não ter a minha mãe em mim Chora, pra não ter a minha mãe em mim, chora Seu povo morena, moreno, amor de brilhoso Perderam a coisa pra�를 Só vem, quando eu tô no espírito, só que eu te gosto, eu não posso voltar Eu não ensino, quando eu sei, quando eu me gosto, eu não vou ensinar Contigo, só que eu sou a serena, eu te espero Você vai me ararar, a vida feliz, eu vou no caminho, eu tenho que voltar Só vem duas coisas, que vão me ver Você é sorrido, tanto da lágrima, eu venho te dar Não valeu pra que eu venho, pra que eu venho toda Você vai me ararar as palavras, eu venho toda Para que eu venho, vai me arregar Só vem, quando eu venho, vai me mudar Você vai me arregar, você vai me arrumar Tu vai me arregar, você não vai me arregar Eu vou parar em que eu tu te gosto, eu não vou ensinar Mas o atalho é feito, mas o atalho é feito O atalho é feito, mas o atalho é feito Vem lhe na moça, vem lhe na moça Vem lhe na moça, vem lhe na moça O carinho e o beijinho por e-dã Mas papai no beijão, mas papai no beijão Mas papai no beijão, mas papai no beijão Mas papai no beijão, mas papai no beijão Vem lhe na moça, vem lhe na moça 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 Amém. 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 Amém.